Galera, eu esqueci de falar no vídeo, mas se você tiver certeza absoluta que você vai no encontro, eu vou deixar o link do evento no Facebook ali na descrição. Então, por favor, só confirme se você tiver certeza absoluta. E, por favor, confirme, porque eu preciso saber quantas pessoas vão, tranquilo? Então é isso aí, assistem o vídeo. Falou! Oi, gente, que é víscero muito antes de mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês uma notícia muito, muito, muito fera, cara. Hoje eu recebi essa cartinha aqui, ó, essa cartinha aqui. Veio pela minha caixa postal, se você quiser me mandar cartinha, você pode... Vai estar lá o link, não, o endereço na descrição. Mas não é esse o assunto. Bom, eu recebi essa cartinha que foi mandada pela Gabriela. E, né, ela fala... Bibi, quando você vem para o Rio de Janeiro? Hoje! Tchau, tô indo. Brincadeira, galera, mas esse vídeo aqui é pra avisar vocês que teremos um encontro de inscritos do Rio de Janeiro. Sim! Meu Deus, cara, vocês me cobram muito encontro de inscritos do Rio de Janeiro. E o Rio é um lugar que eu gosto bastante. Na verdade, eu nunca fui, só que pelas fotos eu tenho muito interesse em conhecer, tranquilo? Então, Bibi, para de enrolação. Onde que vai ser esse encontro de inscritos? Esse encontro de inscritos será no dia 22 de agosto de 2015. Óbvio, vai que você tá vendo esse vídeo em 2016, vai saber, né? Dia 22 desse mês, lá no aterro do Flamengo, em frente do Monumento aos Pracinhas, sabe? Se vocês não sabem onde é, eu posso explicar pra vocês. Ou lá no Google Maps tem lá, tranquilo, o Monumento aos Pracinhas que vocês vão achar, tranquilo? Então, beleza, ó, dia 22 de agosto de 2015, lá no aterro do Flamengo, em frente ao Monumento aos Pracinhas. Será das 9 da manhã até o meio-dia, sempre. Por que tão cedo, Bibi? Porque eu só posso esse horário, cara, desculpa. Mas é isso, galera. Espero que essa notícia seja uma coisa legal e que vocês vão no encontro, tranquilo, que eu tô muito animada. E eu já sei que tem muito inscrito do Rio, beleza? Se você quiser levar comida pra gente comer, se você quiser levar presente, cartinha e tudo mais, eu também vou levar o boneco da Bibi pra você comprar. E é só isso mesmo, Bibi mais o boneco da Bibi é muito caro. Desculpa, galera, mas o boneco da Bibi é mais por quê? Porque eu estou com um laptop, gravando nesse momento com um laptop. E tá muito complicado, cara, eu não tô conseguindo gravar muita coisa, não. Tá complicado, não tô conseguindo gravar modpack e tal. Então o boneco foi uma meta de eu conseguir dinheiro pra poder comprar um PC legal, tá ligado? É pra investir no canal, então se você gosta de modpacks e tal, se queira colaborar, eu não queria que vocês doassem dinheiro pra mim, porque eu sei que muita gente doaria. Mas foi uma forma de vocês terem eu aí na sua casa e tudo mais. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Eu vou levar lá os bonequinhos pra vocês e nos vemos lá no encontro no Rio de Janeiro, beleza? É isso aí, um beijão pra vocês e... Falou! 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 Falou!